E a gente vai acionar também o nosso analista sênior de internacional, apostos, né? Vamos falar então com ele, lá na COP27, ele está no Egito, porque o presidente eleito Lula já tem esse primeiro compromisso na conferência da ONU sobre o clima, um encontro com o enviado especial dos Estados Unidos, como a gente havia mencionado, para a área, John Kerry, e a apuração é dele, do nosso analista sênior de internacional, o Américo Martins, que está lá no Egito acompanhando tudo de perto a COP27, por isso que a gente vai acioná-lo para conversar ao vivo com a gente. Tudo bem, Américo? Bom dia para você, boa tarde daí já, né? É isso? Qual é a expectativa para esse encontro? Seja muito bem-vindo. Bom dia, Renan, bom dia, Stephanie. Esse é o primeiro encontro confirmado do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, com as autoridades aqui da COP. E vai ser um dos mais importantes, porque o John Kerry, o enviado especial para o clima dos Estados Unidos, é uma das autoridades mais fortes presentes à COP ainda. Hoje também nós vamos ter várias reuniões de ministros, mas o presidente não visitará aqui os estandes da COP. Ele vai fazer essas reuniões privadas no local onde ele está hospedado. Existe a expectativa de, além do John Kerry, ele converse também com enviados especiais da Alemanha e da Noruega, que são dois países que financiaram por muitos anos o fundo da Amazônia, suspenderam esse financiamento durante o governo do presidente Jair Bolsonaro e prometem retomar com a volta do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, ao Palácio do Planalto. Ele talvez se encontre também com o enviado especial para o clima da China. Então, o presidente eleito está fazendo uma série de contatos muito importantes com algumas das principais autoridades aqui na COP. Vão ser todos encontros reservados. A questão do John Kerry é muito importante porque os Estados Unidos já manifestaram em duas ocasiões aqui na COP a preocupação que eles têm com a preservação da floresta amazônica. O próprio presidente Joe Biden, quando fez o seu discurso aqui para todo o plenário da COP, ele se referiu especificamente à floresta amazônica, dizendo que ela precisava ser preservada e que essa era uma das melhores formas de se combater as mudanças climáticas. No dia seguinte, o próprio John Kerry falou a mesma coisa, defendeu ações contra o desmatamento da Amazônia. Então, é quase certo que o presidente eleito vai reforçar a intenção dele de preservar a floresta e vai dizer ao John Kerry que ele pretende mudar radicalmente a agenda ambiental brasileira. Amanhã é que o presidente vem de fato aqui à COP, vai se encontrar com governadores e vai fazer também um discurso para o plenário, onde, mais uma vez, ele vai reafirmar esse compromisso do seu governo de tentar conter o desmatamento da Amazônia e proteger a floresta. São encontros muito importantes e ele pretende, assim, dar um sinal positivo para a audiência aqui na COP e mostrar ao mundo que ele pretende, de fato, mudar muito a agenda ambiental brasileira. Eu devolvo com vocês. Américo, você que está acompanhando tudo de perto aí do Egito, trazendo para a gente essa apuração desse encontro com o John Kerry, e amanhã a presença do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, na COP27. Eu queria que você trouxesse para a gente aqui como é que está a expectativa, como é que estão os bastidores para a chegada de Lula à COP27. A gente sabe que tem alguns encontros com governadores que a gente já adiantou aqui ontem mesmo, conversando com eles, inclusive, com esses governadores que participam. Eu queria que você trouxesse para a gente essa expectativa. Obviamente, Lula está sendo muito aguardado por aí e, acima de tudo, o posicionamento dele, né? Sem dúvida, Renan. A expectativa é enorme aqui e eu dividiria isso em três grupos diferentes. Primeiro, os brasileiros, a sociedade civil, as ONGs que trabalham com essa questão do clima, todos muito interessados na presença do presidente eleito. Ele vai visitar o Hub, que é um stand que a sociedade civil criou aqui dentro da COP, que é o Hub do Brasil, como eles chamam. O presidente se comprometeu a participar e visitar. Hoje existe a informação de que a mulher dele, a Janja, também vai participar, hoje ainda, de uma discussão lá no Hub. Então, existe uma expectativa enorme dos brasileiros que estão aqui. Existe também uma expectativa muito grande das autoridades. Todas as vezes que a gente conseguiu conversar aqui com negociadores, com representantes de outros países, como da Alemanha, da Noruega, de outros países da Europa, do Reino Unido, todos eles também muito interessados em conversar com o presidente eleito e muito interessados em ouvir as opiniões dele e tentar participar desses programas de ajuda para a preservação, especialmente da Amazônia, mas de outros pontos do meio ambiente e da agenda ambiental brasileira também. E o terceiro ponto é a própria imprensa. Eu sou aqui, nesse momento, no centro de mídia, aqui da COP, e os coleguinhas jornalistas, muitos nos param quando percebem que nós somos repórteres brasileiros, jornalistas brasileiros, e todos eles têm grande interesse em acompanhar o presidente. Amanhã, quando ele fizer esse discurso no plenário, certamente toda a imprensa internacional vai estar lá acompanhando com muita atenção. Até porque os líderes mundiais já voltaram para os seus países e o presidente eleito vai trazer essa visão olhando para frente. Vai ser uma das maiores autoridades aqui amanhã, fora os negociadores que já estão aqui, obviamente, representando os seus países, mas existe um interesse muito grande. Então, eu acho que as mensagens que o presidente eleito passar aqui na COP vão reverberar muito nessa comunidade que combate as mudanças climáticas, todas as autoridades interessadas nesse tema. Vai ter uma atenção muito especial ao discurso dele amanhã, Renan.